E a taxa de consumidores que atrasaram o pagamento das contas de energia elétrica quadruplicou nos últimos 30 dias. O índice subiu de 3% para 12% se comparado com o mesmo período do ano passado. A pandemia da Covid-19 é apontada como a principal razão para os atrasos. Pamela Ferreira, cabeleireira autônoma, está parada e agora faz bico cuidando de idosos durante a pandemia. Recebeu a primeira parcela de R$ 1.200 da ajuda do governo, mas mesmo assim não vai conseguir pagar a luz. A prioridade é comida, dentro de casa e higiene. Com três crianças dentro de casa também não dá. A cozinheira Valdelize também não tem trabalhado por conta da pandemia. São as filhas que pagam a conta de luz dela, mas em tempos de coronavírus o pagamento será adiado. Ela, inclusive, não recebeu as contas dos últimos meses, porque não estão chegando nas casas da comunidade. Elas não estão sozinhas. De acordo com o Ministério das Minas e Energia, a falta de pagamento das contas de energia elétrica dos últimos 30 dias subiu de 3% para 12% em comparação com o mesmo período do ano passado. Prejuízo é estimado em quase R$ 2 bilhões. A Agência Nacional de Energia Elétrica proibiu o corte no fornecimento de energia por falta de pagamento das contas de luz por 90 dias, ou seja, até o fim de junho. Justamente por isso, o governo já negocia com bancos ou empréstimos às empresas de energia prejudicadas pela crescente inadimplência. A falta de pagamento das contas de energia elétrica também atingiu a microempreendedora individual e os anti-Rodrigues. E as contas não são baixas, as contas vêm alta. E nessa epidemia, nessa dificuldade que a gente está vivendo, fica difícil para poder pagar em dia. Para o planejador financeiro, é natural que as pessoas com a renda diminuída façam escolhas na hora de pagar as contas. Ali, depois disso, depois de ter essas garantias mínimas de saúde, de integridade física, etc., aí sim as pessoas vão pensar em outras coisas. Isso é super natural e é de se esperar. Até que a gente saia desse isolamento, até que a economia volte a girar, e isso vai demorar bastante tempo, a gente tem que esperar que essa inadimplência, inclusive, aumente e passe para outros setores, por exemplo.